Quando eu vi esse verniz murchar, a primeira coisa que eu fiz, o que que faz um verniz murchar? Quais materiais que faz um verniz murchar? Eu não posso citar nome, galera. E tem aquele técnico também que ele é advogado da marca, né? Ele faz de tudo pra poder tirar, limpar o nome da marca. A maioria dos técnicos que trabalham nas fábricas quer ser mais superior do que os técnicos do dia a dia. Todos, a maioria. Fala, galerinha, beleza? É o seguinte, pintei essa tampa aqui com verniz bão, verniz top. Olha só, esse aqui é um verniz bão. O verniz aqui é... Quer ver? Ele foi R$ 1.200,00, 5 litros. 5 litros aqui, ó, com catalisador e diluente. Foi quase R$ 1.300,00, certo? Aí é o seguinte, pintei aqui com vermelho vermonte. Gente, murchou o verniz. Cara, aí eu fiquei bravo demais. Fiquei complicado. Aí eu, trocando ideia, né? Trocando ideia com o pessoal aí, né? Eu não vou citar nome porque eles fazem alguma coisa lá que pessoas interpretam errado aí. Tem várias coisas que a gente faz dentro da oficina, galera. Que muitos técnicos aí, né? Não aprovam. Mas só que a gente faz porque outros técnicos nos orientou. Mas se a gente fala, a gente não é profissional. A gente é boqueta, né? Então, eu vou explicar pra vocês aí por que que esse verniz aqui murchou. Por que que muitos verniz murcham? Verniz top. Você pega lá um D-800, né? O HS da Anjo. Às vezes o cara usa um produto lá e fala que o produto é ruim. Mas não, tem outras coisas aí. Tem algumas coisinhas que a gente faz no primer. O acetinado. Tem muitos macetezinhos que você... Que eu vou te falar pra você nesse vídeo aqui. Que você nunca vai escutar nesses... Não vou dizer Nutella, né? Mas esses caras que querem fazer os trens certinhos, sabe? Que eu já tenho 23 anos de profissão. Isso aqui... Quando eu vi esse verniz murchar... Primeira coisa que eu fiz... Eu não contenei o verniz. Primeiro eu já vou... Eu vou em mim primeiro. Falei assim, não. Murchou. Não tá certo. Que que aconteceu? Né? Aí vão por partes. Bom... É... Eu catalisei direitinho. Catalisei. Eu até filmei. Eu até filmei essa catástrofe. Tá ali. Depois eu revi o vídeo. Filmei direitinho. Diluição. Diluí. Certinho. Aplicação de demão. Esperei. Certinho. Aí... De um demão pra outra. Certinho. Coloquei no sol. Brilhando. Quando eu cheguei no outro dia... Tava murcho. Mas não caiu mais não. Ficou nesse estilo aqui, ó. Manteve, né? Aí que que eu fiz, galera? Eu peguei a unha. Dei uma encarcada assim, né? Pra ver. Isso aqui é o Stand Up 2, cara. Eu filmei tudo aí. Essa aplicação. Caiu um cisquinho. Muito cisco, né? Fala a verdade. Não foi a cabine. Depois eu vou mostrar pra vocês ali a cabine. Não foi a cabine. Foi um outro processo aqui. Que eu vou falar pra vocês. O que não fazer pra não cair tanto cisco. Aí é o seguinte, galera. O que que faz o verniz murchar? Primeiro. Primeiro. Primeira coisa. Você vai no profissional. Se ele fez o procedimento correto. Segunda coisa. Material. Quais materiais que faz o verniz murchar? Desculpa aí. Pigar na gagana. Quais os materiais que faz o verniz murchar? Primeiro. Prime. Faz murchar. Rogério, não faz. Faz. Você pode pegar uma tinta que foi aplicada em um carro aí. Que às vezes o verniz murchou só onde foi a rodela do prime. Nem onde foi a tinta. Que a tinta expande um pouquinho, né? Prime também faz murchar. Porque o prime, às vezes, você não catalisou direito. Ou jogou muito solvente. Então ele tá evaporando. Então ele puxa o verniz pra baixo. É o caso aqui que já já eu te explico. Então. Primeiro você vai no profissional. O profissional catalisou direitinho. Ele diluiu direitinho. Esperou o tempo de intervalo direitinho. Pra poder dar uma de mão em cima da outra. Outra coisa também que faz murchar. Lixar demais. Eu não falei que não é proibido lixar o verniz. Eu falei que é lixar demais o verniz. A proteção UV dele, ele fica na superfície aqui, ó. Quem me falou foi técnico. Os caras aí do polimento falaram. Eu não posso citar nome, galera. Eu não posso citar nome. Porque às vezes o cara tá representando uma marca. Eu cito o nome aqui. Aí a marca vai e manda ele embora. Então, ou seja. O técnico, ele tem que falar. Tudo aquilo que a marca, né. Que o fabricante lá fala. Pra ele falar, né. Lá e tal. Mas, depois que ele tira o claxar. Que aí ele já não é mais técnico. Aí não é trocando as ideias, entendeu? Não é trocando as ideias. Eu conheço. Nossa, aqui no Berlândia a maioria dos técnicos eu conheço. Então, uma coisa é a gente chegar na oficina e falar. Eu vim aqui representar a marca tal. Outra coisa é a gente sentar no boteco lá e trocar umas ideias como amigo. Entendeu? Então, tem dois caras aí. E tem aquele técnico também que ele é advogado da marca, né. Ele vai independente do produto que esteja errado. Às vezes for um lote lá que vê que uma resina venha vencida. Acontece, viu. A fábrica erra muito também. Muito não. Eu já vi casos aqui de fábrica fechar. Por causa que errou nos treinar. Então, acontece também. Aí você vai... Não estou dizendo. Não estou contando o verniz, tá? Mas acontece tipo assim. Vamos supor que teve uma marca aí que fez um lote de um produto. Um primer, por exemplo. E esse primer estava dando problema. Estava murchando. Estava mapeando. O técnico, que é advogado da marca, ele faz de tudo para poder tirar, limpar o nome da marca. Que fez essa produção errada. Acontece. Acontece. Né? Acontece. Então, ele é advogado da marca. Ele não quer saber se o profissional está certo. Tudo. Ele vem para defender a marca. Então, esse tipo de técnico é complicado. Então, para saber se o verniz está murchando. Primeira coisa, vai no profissional. Se ele está catalisando direitinho. Se ele está colocando diluente direitinho. Se ele está exprimindo o intervalo de mão direitinho. Em terceiro lugar, está no polimento. Se você pegar essa superfície aqui, galera. Essa superfície aqui. Está vendo? Tem uma leve murchada. Está murchado aqui os vernizes. Pelo verniz que é. Pela qualidade. Eu acho que eu não devia ter pintado pouco dele. Mas ele é um verniz bom. Porém, murchou. Então, se você chega aqui. Metomir 200. Sai arrancando tudo. Deixa eu explicar aqui. Tentar explicar para vocês melhor. Tipo assim, galera. Aqui você aplicou uma demão de verniz. Beleza. Aí aqui você aplicou uma segunda demão de verniz. Beleza. Aqui está total. Quando ele começa a secar. Ele desce aqui. Isso aqui ele desce. Então, fica só essa região aqui. Quando ele desce. Fica uma película aqui assim. Uma película aqui. Chama tefron. É um chamado tefron. Então, se você pega o verniz e arranca ele até aqui. Ele vai ter. Você arrancou essa proteção dele. Então, ele não está mais protegido. Dos raios. Segundo um técnico aí. É igual eu te falei. Eu não posso falar não. Essa primeira camadinha aqui. E muitos pulidor. Todo curso de pulimento fala isso. Aqui é a proteção de UV. Se você lixa demais aqui. Você arranca a proteção dele UV. Esse lixamento. Que é para ser feito aqui. Galera. Para tirar um cisco. Aqui. Tudo. Não é para arrancar. Essa camada de terfron. Que fica aqui não. Entendeu? É somente arrancar isso aqui. Só para arrancar onde está um cisco. E você pode lixar. Sem arrancar aquele caldo. Sabe? Aquele caldão. Nesse caso. Essa caminhonete aqui. Eu vou aplicar duas de mão. Vou aplicar duas de mão. Lixar. Aí eu vou arrancar essa proteção aqui UV. E vou aplicar mais duas. Por isso que eu vou aplicar quatro de mão aqui. Aí nessas duas últimas de mão. Eu não vou arrancar 100% não. Porque já vai ficar liso. Né? Já vai ficar liso. E mais ou menos eu tentei explicar. Porque não é da minha área. A questão de pulimento. Mas isso aí a gente entende mais ou menos. Certo? Então galera. Aí depois que você foi para o profissional. Se ele fez as coisas corretas. Aí você parte para o produto. Produto. O que que é? É o... O que que fez murchar na verdade? Foi o primer? Foi o... A tinta? Foi o próprio verniz? Nesse caso aqui. Eu vou te falar que foi a tinta. A tinta poliéster fez murchar o verniz. Então galera. O que fez murchar então. Esse verniz aqui ó. Foi a tinta. Falei. Rogério. Você é do... Como é que uma tinta faz murchar o verniz? Sim galera. É... Se você pega aí um branco. Ele tem muita resina branco. Né? Por exemplo. Você pega uma peça. Pode fazer um teste aí ó. Você pega uma peça. Pega um prata polares. Um prata polares. Ou um prata body. Você aplica duas de mão moiada. E uma só pulverizando. Espera secar bem sequinho. Aplica duas de mão de verniz. Aí você pega um prata Sumit. Não prata Sumit. É o Sweet Blade. Prata Sweet Blade da Chevrolet. Um prata aí que tem muito alumínio. E joga ele carregando. Alumínio feito na máquina. Feito manipulado. Que tem muita carga de alumínio. Ou um Cris alumínio. Que tem muita carga de alumínio. E aplica do carregado. Aí você não dá os intervalos certinho. Você só espera ele secar mais ou menos. E aplica duas de mão de verniz. Rapaz. Pode ser um Stanox D800. Pode ser um verniz mais top que for. Aquilo da Sikens lá. O Blues. Da lata roxa. Vai murchar. Porque a tinta. A tinta ainda está evaporando. Entendeu? A tinta ainda está evaporando. Então ele puxa um pouco o verniz para baixo. Então isso é o que faz o verniz murchar. Reza a lenda. Eu nunca fiz. Ainda vou. Reza a lenda. Eu nunca fiz não. Eu vou fazer ainda. Isso aqui já. Uma dica extra. Isso aqui já não tem preço. Esse vídeo aqui é informativo. Não é vídeo técnico. Assim de prática. Não é vídeo informativo. Se você pega um pouco de catalisador. Coloca na base. Principalmente dos tricote. Base poliéster. Você põe catalisador. Eu nunca fiz. Eu conheço gente que faz há muito tempo. Principalmente com carrão. Aqui ó. BMW. VW. Tricote. Áudio. Essa oficina descala. Só vai nave. Só nave. E ele faz. E dá garantia de 3 anos. Hum? Pois é. Pega a base. Faz um teste. Faça você um teste aí. Você tem um paralama. Um trem. Você faz um teste. Você pega a base do tricote. Aplica lá 5 a 10% de catalisador. Mistura direitinho. Aplica. Porque a base. Ela é lisa. A maioria da base é lisa. Então você vai aplicar. Né. Normal. Molhada. Carregada. Cobriu. Tricote assim ó. Cobriu. Acabou. Não tem disso não. Certo? E espera secar direitinho. Vai ficar tipo meio resinado assim ó. Sabe? Lidra. Seca que seca mesmo. Aí você aplica o efeito. Que é mais uma pérola. Né. E tal. E enverniza. Faça um teste aí. É. O app. Pinto automotivo é teste. Agora. Vai falar isso para os técnicos. Os técnicos de fábrica. Tem dois técnicos. Existem dois técnicos. O técnico que trabalha na fábrica. E o técnico que trabalha aqui no nosso dia a dia. Os dois também não batem. A maioria dos técnicos que trabalham nas fábricas. Quer ser mais superior do que os técnicos do dia a dia. Todos. A maioria. Quando vem um técnico de fábrica assim ó. Eu nem fico na oficina. Que é muito. Esse. Esse quer saber mais. Porque assim ó. O cara nunca trabalha no dia a dia. Como é que. Por exemplo. Eu vou fazer um curso. Eu vou fazer um curso aí. E o cara é um técnico que trabalhou 50 anos na fábrica. Não sabe. Eu cortei essa parte que eu falei umas besteiras. É muito bom falar esse treinão. E outro detalhe também galera. Tem muito macetezinho que tem dentro de oficina. Que os caras fazem. Fica bom. Top. É produtivo. Mas. Os técnicos não é bom. Então. Se você for. Trabalhar na oficina. Que é meio raiz. E se você é meio Nutella. Não dá certo. É melhor você montar uma oficina. Ou ir para alguma oficina. Mas eu te falo uma coisa. 95% das oficinas é tudo raiz. A maioria é oficina de bairro. Aqui. E outro lugar aí. Tem concessionária que é mais porca. Tem. Olha o que eu estou te falando. Tem concessionária que é muito mais porca. Porca. Faz serviço porco. Lixo. Do que a oficina de bairro. Eu conheço a oficina de bairro aí. Que é. Nossa cara. Serviço fino. Top. Lindo de ver. E tem concessionária aí. Que faz só merda. Só cagada. Né. Então. Tem técnicos e técnicos. Outro detalhe também. Eu dei uma dica aí. Né. De colocar um pouquinho de catalisador. Na base. E a outra dica. É colocar um pouquinho de tinta poliéster. No primer. Fica massinho. Conheço amigo meu que faz direto. Quando é um carro. Igual esse que eu peguei aqui. Da. Da F50. Que o cliente pagou. Tudo certinho. Eu não faço as misturas não. Faço certinho. Mas se for um carro. Sei lá. Tipo. Tipo aquele. Ford Ka que eu fiz. Ou um carro de garajeiro. Que é só dar um tapa. Assim. Aí eu faço as gambiás. Eu faço as gambiás. Coloca um pouquinho de. Tinta poliéster. Tipo 5%. Mixaria. No primer PU. Prime PU fica massinho. Outro detalhe também. Pessoal que. Que faz surface. Fez. Ah. Mas você está misturando poliéster com. Com tinta PU. Uai. Quantas vezes. Eu já não vi os caras. Nem limpando a pistola. De tinta. E joga o verniz dentro. E já vai aplicando. A tinta quente. Como é que funciona então. Que você pega o verniz. Mistura um pouco de floca. E depois joga o verniz puro. Hum. Não tem problema. Então ou seja. Tem muitos mitos. Muita crença. Muita coisa na cabeça. Que. É. Muita gente. Querendo ser. Ser certa demais. E acaba atrapalhando. Os pessoal novatos. Que estão entrando aí. É. Se você pegar o surface. Por exemplo. Fez o surface lá. Diluiu lá. 70. 100% o prime. Está ralinho. É mais ralo. Do que a viscosidade do verniz. Sabe o surface. Aí você vai e coloca lá. Uns 5 a 10% de prata. Pigmento puro. Então prata. Normal. Prata. Joga lá dentro. Mistura. Rapaz. Você joga o surface. Assim. Fica fino. Cara. Fica fininho. Nem precisa passar lixo. Se passar lixo. É coisinha à toa. Do diferente daqui. Bom. Aqui eu já falei. Então. Qual foi o motivo. Que secou. Não foi o verniz. Não foi nenhum profissional. Foi a própria tinta. Mas nesse caso. Foi o profissional. Porque aí eu tinha que estar esperto. Agora eu já não vou fazer mais. Aqui foi um teste. Agora na bichona ali. Aqui ó. Que eu vou pintar o capuzão. Os trem aqui. Eu já vou. Quando eu jogar a base aqui. Galera. Eu vou esperar. Ah sei lá. Vou esperar aí uns. Quase meia hora. Dou duas demão aqui. Esperar meia hora. Depois passar uma lixinha. Dou mais uma demãozinha. E já era. Certo? Galera. Eu sei que o vídeo está ficando longo. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui. A gabine. Como é que está ficando. Olha essa meninona aí. Para vocês verem. Coloquei o filtro na porta aqui. Está vendo? Olha lá. Para você ver. Nós estamos vedando ela. Fizemos uma vedação. Está vendo? Colocamos o plástico aqui. As luzes. O Lucas está aqui. Preguiça. Olha lá. O plástico aqui eu coloquei. Eu deixei por cima mesmo. Né? Deixei aqui por cima mesmo. Olha lá. Você vê. Liga aí Lucas. Para nós vermos o chão aqui. Olha lá. Pode ligar. Certo? A só altura aqui. Que eu achei baixa. Ela ficou dois metros e meio. Dois metros e meio. Quatro. E sete de comprimento. Agora aqui nós vamos pintar esse chão. Vamos pintar ele. Aí nós vamos dar várias camadas de tinta. Acabar de lisar aqui. Também não é uma estufa. Que eu vou ficar para o resto da vida. Né galera. Aqui é provisório também. Aqui ficou em faixa de uns sete mil para oito. Não fiz as contas direitinho ainda não. Eu não gosto muito de fazer conta não. Senão eu fico doido aí. Certinho galera. Olha a nave que nós vamos pintar aqui. Isso aqui é uma BMW. O cara dá uma esbarradinha na lateral dela lá. Vai ser um dos próximos vídeos aí. Mas os próximos mesmo vai ser aqui. Hoje eu vou tentar pintar nessas duas portas com o capu. Depois eu vou pintar o teto. Vou jogar um surface aqui. Aí amanhã eu vou pintar o corpo. Aliás. É. Vou pintar o corpo. Tiro ela para fora. E depois pinto a carroceria. Aí eu vou emborrachar aqui. Enquanto vai secando. E vai finalizando a bichinha. E vamos que vamos. Próximo projeto aí. Eu estou pensando em comprar um... Um golzinho quadrado. Algum carro aí para me reformar. Aí é meu sonho. Eu tenho... Eu gosto de... De fazer esses trenzinhos. Né. Então. Beleza. Explicadinho aqui. Tudo certinho. Ficou umas dicas bacanas aí. Então. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Vai se inscrever no canal também. E cá. Tchau. Tchau. Tchau.